Fala, galera! Meu nome é Bruno Rodrigues, sou ator, diretor, professor, produtor, cineasta e acabei de completar 40 anos. Isso aí. 40 lindas primaveras, mas com um corpinho de 20, né? Fazer 40 anos faz a gente pensar. Amigos que fizemos, amigos e parentes que partiram, carreira, sonhos que tivemos, pesadelos que enfrentamos e, principalmente, a gratidão por estar vivo. Gratidão! Apesar da corrupção, do Trump, da crise. Gratidão, amigo! Nesse ano de 2016, eu fui assaltado. Eu sei que é de mentira, que é um adereço, mas serve para exemplificar. Fui assaltado pós-palestra-debate, depois da exibição do filme O Estopim, em que participei como ator e, na palestra do debate, estava o meu grande amigo, Rodrigo McNeely. Bem, naquele debate se discutiu cinema, cidadania, UPP, racismo, violência e amor. Muito amor. Foi muito legal. Se bem que todo debate sempre é muito legal. Até mesmo aqueles que discutem quem foi o verdadeiro campeão brasileiro de 87. Um Flamengo, óbvio! É da minha filha, a minha tá lavando, mas tá valendo, né? No dia seguinte, dentro do ônibus, no aterro do Flamengo, ouvindo música pelo celular, Eu fui assaltado. Depois de levar o meu relógio e o celular, que continuou tocando a música que eu ouvia, um dos bandidos, eram dois. Achou que eu era policial. Irmão, eu! Eu, policial! Presta atenção, cara! Porra! Talvez pelo meu porte, talvez pelo corte à máquina que eu fiz na noite anterior, talvez porque já interpretei muitos policiais, seguranças, bombeiros, minissérie, novela, minissérie. Ó, não me olha assim não, hein, cara? O que paga as contas? Um assaltante me mandou a esvelhar, colocando as mãos pra cima, colocou a arma na minha cabeça e repetia, Polícia tem que morrer! Polícia tem que morrer! Aí, filme passou pela minha cabeça. Talvez por ter minha ser preso, talvez por minha sorte, o fato é que o assaltante foi embora. Mas aos gritos de Polícia tem que morrer! Polícia tem que morrer! Os dias que se seguiram foram bem estranhos. Comecei a ter medo de ônibus, de multidão, de ao mercado, de sair na rua, de cachorro, de gato, de chaleira pitando, de tudo. No banho, sozinho no chuveiro, diante de um vazio, eu chorava. No fim, pensava na minha filha, aquela que me emprestou o vestidinho do Flamengo. Cresci sem pai, né? Não queria isso pra ela. Queria ser pelo menos metade do que minha mãe foi pra mim. Hoje, eu tenho plena certeza que aquele vazio foi o mal necessário, porque algo renasceu em mim. Algo que tinha se perdido em algum local, em algum momento, entre o ser criança e o ser adulto, entre o viver e o sobreviver. E eu comecei a reparar nas flores crescendo, nas crianças com seus pais, brincando felizes nas praças, nos passarinhos cantando, nos cachorros fazendo festa, e no pôr do sol. Eu amo o pôr do sol. E eu comecei a reparar no sorriso, na gargalhada de minha filha. A minha filha tem uma gargalhada maravilhosa. Quando ela gargalha, parece que o mundo para. Como eu queria que a minha mãe conhecesse a gargalhada de minha filha. Os momentos recentes mais lindos de minha vida, os mais maravilhosos, são quando a minha filha sorri. Ah, minha pequena Carolina. 20 anos de carreira no meio artístico, e eu resolvi tomar uma decisão. Aquela arma na minha cabeça, o medo de nunca mais ouvir o sorriso da minha filha, e eu escolhi ser grato, ser positivo, ser tudo aquilo que os meus sonhos me permitirem ser. E para celebrar essa alegria de viver, eu resolvi criar o meu canal no YouTube. Ah, moleque! E você, também acredita no poder da gratidão e da positividade? Se acredita, coloca aqui nos comentários. Se aconteceu alguma coisa na tua vida que te transformou na busca por ser alguém melhor, escreve aqui, compartilha com a gente, divide a sua ideia. Olha, dá um like no vídeo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal, clica naquele sininho que tem ali, bonitinho, para você receber sempre as informações, vídeos, atualizações, você está interagindo com a gente no canal Bruno Rodrigues. Beleza? Ah, e não se esqueça jamais, mas faça o bem para os outros que o bem volta para você também. Beleza? Agora eu vou lá ver a minha princesa, aquela que mudou a minha vida, que me emprestou o vestidinho do Flamengo. Beijo no coração, galera!